Quando você escreve uma nova história, você precisa pensar no seu leitor. É ele quem você quer conquistar e é nele que você quer provocar sentimentos e emoções. Vamos falar hoje dos três tipos de emoções que você precisa provocar ali no seu leitor, também conhecido como os três Vs. E aí, que tal um café? Oi, cafeinados! Como vocês estão? Eu sou a Nath e hoje eu vou falar de emoções com vocês. Não, não é nada de desabafo ou coisa do tipo, mas eu vou falar como você vai provocar as emoções no seu leitor para que ele se envolva com a sua história. Tudo o que eu falar aqui está embasado nesse livro, Writing for Emotional Impact, do Carl Iglesias. Ele não tem uma versão em português, mas eu vou deixar aqui na descrição a versão em inglês, caso alguém tenha curiosidade para ler inteiro assim. É uma leitura ótima, sério, super necessária. Ele foca aqui mais em roteiro audiovisual, mas assim, tudo o que ele fala serve para aplicar para livro, para conto, para roteiro, para qualquer coisa que você estiver escrevendo de ficção. É uma leitura perfeita, assim, importantíssima para quem trabalha com narrativas. Uma coisa que ele fala aqui, né, sobre o roteiro, inclusive, é que você deve pensar o roteiro audiovisual como um trabalho, um texto que será lido, porque a primeira coisa que produtores, agentes, estudos vão fazer é justamente ler o roteiro para ver se vão passar para frente, para ver se vai produzir, né? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando de texto em geral, tá? Não vou focar em roteiro, não vou focar em livro. Vou estar falando de texto em geral e como em todos os textos, você vai poder provocar essas três emoções. Quando a gente está lendo uma história, a gente experiencia, a gente sente três tipos de emoções, também chamadas de três Vs, emoções voyeristas, emoções vitaliantes e emoções viscerais. Sim, eu traduzi os três nomes livremente, mas eu vou explicar cada um deles, porque ficaram uns nomes meio difíceis ali, né? O primeiro tipo de emoção que você tem que causar no seu leitor são as emoções voyeristas. De acordo com o dicionário Micaelis de Língua Portuguesa, voyerismo é uma curiosidade doentia em relação ao que é privado ou íntimo. É um pouco exagerada a parte do doentia, né? Porque hoje em dia a gente usa a palavra voyer, voyerismo, tudo isso, como uma coisa um pouco mais leve do que algo doentio. A gente usa o mesmo pra falar de mexerico, né? Fopoca, alguém que é muito curioso, apesar de realmente essa ser a origem da palavra, né? Ser algo mais sexual e algo mais doentio. Mas aqui a gente não vai falar de nada sexual na escrita, tá? O voyerismo aqui realmente vai vir com esse significado mais de curiosidade. A emoção que você tem que formar ali no seu leitor é desrespeito a essa vontade de saber mais sobre a vida alheia. Você precisa tornar o seu leitor um curioso, um fofoqueiro de primeira linha, que é saber a vida inteira ali daqueles personagens que você criou. Além de estar sempre querendo saber mais, né? Sobre os seus pensamentos, as suas palavras, a sua maneira de ver o mundo. E você precisa fazer ele acreditar que ele tá seguro em bisbilhotar essas vidas alheias aí. Ele não vai ser descoberto fazendo isso. Esse fazer acreditar é como se fosse um vidro fosco entre todas as situações que você criou nessa história e as consequências que teria saber disso na vida real. Ou seja, assim, na vida real você não trabalharia ao lado de um assassino de aluguel que mata 10 vítimas num massacre, né? Eu espero. Mas na ficção, né? Lendo uma história, você não tem medo de participar ali desse rolê. Porque você sabe que você não vai ser pego pela polícia fazendo isso. Então, o segredo sobre provocar emoções voeristas é fazer o leitor acreditar e querer mais ali dessa mentira sem consequências que você tá contando. O segundo tipo de emoções que você precisa provocar no seu leitor são as emoções vicariantes ou emoções de substituição. Ou seja, ele precisa se sentir na pele daquele personagem. E como você faz isso? Criando identificação. Quando a gente se identifica, né? E consequentemente sente esse tipo de emoção a luta daquele personagem, aquela batalha que ele tá vivendo não é mais só a luta dele. É a nossa também. Essa emoção é criada através das emoções do personagem e das situações que causam essas emoções. Eu já falei sobre criar identificação, né? Gerar identificação com os seus personagens em alguns vídeos aqui no canal. Como isso é muito importante pra sua narrativa. É aquilo, né? Se a gente não torce pro personagem conseguir o que quer conseguir o seu objetivo não tem por que a gente acompanhar essa história. Se o seu leitor reconhecer aquelas emoções que o personagem tá sentindo, né? conseguir se conectar com ele ele vai se colocar na pele daquele personagem e sentir essas emoções vicariantes, né? Ou seja, substituição. Vai sentir aquilo no lugar do personagem. Um exemplo muito simples disso é quando ocorre uma morte de pai ou mãe em alguma história. infelizmente, muitos de nós já vivenciamos, né? A morte de uma figura materna ou paterna e quem ainda não vivenciou provavelmente é um dos maiores medos ali da pessoa, né? Perder essa figura aí na sua vida. Por isso, quando isso acontece com os personagens a gente consegue se identificar. A gente consegue sentir ali a emoção que eles estão sentindo. porque isso fala sobre nós também. E aí a gente sente essas emoções vicariantes e se envolve com a história. E o terceiro tipo de emoções que você precisa causar no seu leitor são as emoções viscerais. Que são aquelas que desde o começo quando a gente lê a sinopse da história a gente já sabe que vai sentir e a gente quer sentir. É o arrepio, é o medo, né? A tensão ou às vezes a risada, o choro. A gente já sabe disso a partir do momento que a gente lê a sinopse e fala, hum, eu vou ler esse livro ou eu vou assistir esse filme. Cada gênero vai trazer, né? Quais emoções, assim, serão mais fortes ali. Um romance vai trazer uns arrepios excitação, curiosidade, né? Um suspense ou terror vai provocar um medo vai ter ali um sentimento de antecipação. Os leitores pagam os livros para sentir essas emoções. Os espectadores pagam o ingresso de cinema para sentir essas emoções. Se a sua história entregar um bom montante de emoções viscerais o seu leitor vai sair satisfeito ali da leitura dele ou da sessão de cinema dele. E você, escritor, vai ter cumprido o seu papel como comunicador. Visceral, essa palavra, normalmente está ligada com coisas que a gente sente, né? Na pele, né? Arrepios ou algo que dá nojo. Esse tipo de emoção, o leitor, ele percebe que está sentindo. E tudo bem isso. Para ele, tudo bem perceber esse tipo de emoção. Agora, os dois outros tipos de emoções, né? As emoções voyeuristas e as emoções recariantes, quanto menos o leitor perceber que está se envolvendo ali daquele jeito com a história, é melhor. Porque isso quer dizer que ele adentrou totalmente ali a narrativa e não tem tempo de perceber como está curioso ou o que está acontecendo ali, né? Emocionalmente, de forma racional. Nossa, Nath, mas eu tenho que pensar tudo isso na hora de escrever? Tem. Não, zoeira. Não é que você tem que pensar exatamente tudo, em todos os parágrafos. Nossa, que essa frase aqui tem que ter xxx emoção e tudo mais. Mas é importante na hora que você estiver organizando a sua história, né? Quando estiver fazendo um perfil de personagem ou escaleta, você ter isso em mente, né? Por exemplo, qual é a fraqueza que o meu personagem vai ter para fazer com que o leitor se identifique com ele? ou essa cena aqui ela tem que causar até a ânsia de vômito se possível, né? Como é que eu vou escrever algo para fazer isso em alguém? Deu bem, né? O conjunto da obra tem que causar tudo isso que eu falei e não cada cena ou cada parágrafo. Eu criei um planner de ficção, eu vou deixar ele na descrição também e com ele você vai poder organizar a sua história e organizar essas coisas, as emoções também, tudo direitinho. Escrever do ladinho, sabe? Puxar uma sete, escrever isso aqui pode causar uma emoção vicariante ou uma emoção goerística porque é uma cena bem mais íntima e vai gerar curiosidade. Fazer as suas anotações é ótimo porque na hora de escrever mesmo, né? Na hora de botar a mão na massa você vai conseguir cumprir o que pensou. E aí, quais emoções eu te provoquei aqui nesse vídeo? Ficou com vontade de escrever? Eu espero que sim. Deixa aqui nos comentários e não esquece de dar o joinha se você gostou desse tema, desse vídeo em geral. E é claro de se inscrever aqui no que está um café caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo café. Tchau!